Bom, seja bem-vindo e seja bem-vinda mais uma vez. Hoje eu estou aqui para responder talvez uma das perguntas mais frequentes no consultório e no dia a dia, que é como funciona o tão conhecido Viagra. Então a intenção aqui é explicar de forma muito breve e objetiva quais as indicações e como é o funcionamento dessa droga tão utilizada no Brasil e no mundo. Meu nome é Bruno Benigno, eu sou médico urologista, trabalho em São Paulo e fique comigo até o final. Bom, o nome mais conhecido comercial do citrato de sildenafila é o Viagra. Claro que a patente do Viagra já foi quebrada, é uma medicação que já existe no mercado há mais de 20 anos. Existem outros componentes parecidos ao Viagra, o mais conhecido deles é a tadalafila. Então basicamente são essas duas drogas mais utilizadas. Mas como é que de fato essas drogas funcionam? Então antes de você entender como é que o Viagra funciona, é importante que você entenda como a ereção, como é que o mecanismo da ereção acontece. Então primeiro vem um estímulo do cérebro. Esse estímulo do cérebro que é o desejo sexual, o homem se sente atraído e ele manda um sinal elétrico através da medula que fica na região posterior aqui do pescoço. E esse sinal elétrico ele se ramifica até chegar em dois nervinhos que passam ao lado da próstata, lá dentro do abdômen, chamados nervos da ereção. Esses nervos da ereção conduzem esse estímulo elétrico e esse estímulo elétrico faz com que os vasos sanguíneos no pênis liberem uma substância que é um potente vasodilatador. O que é um vasodilatador? É uma substância que aumenta o calibre dos vasos sanguíneos. E essa substância é chamada de óxido nítrico. O óxido nítrico ele é tão potente, tão potente, que ele pode aumentar o calibre de um vaso sanguíneo até três vezes. Então imagine que é uma substância muito potente e que tem que agir especificamente no pênis. Ela não pode contaminar todo o sistema circulatório. Do contrário, o homem durante uma ereção, a pressão poderia cair imediatamente, mas isso na verdade não acontece. Então o estímulo da ereção libera o óxido nítrico. O óxido nítrico faz a vasodilatação, o pênis é inundado com o sangue em alta pressão e a ereção acontece. Então aí vem um outro ponto importante que você precisa entender. Essa molécula do óxido nítrico, o corpo, ele destrói automaticamente no mesmo momento em que ela é liberada, existe uma enzima. E essa enzima, ela é crucial o entendimento para você entender como é que funciona o Viagra. Ela se chama 5-fosfodiesterase. É o nome feio, então a gente acaba chamando como 5-PD de dado, E de elefante. 5-P-D-E. E aí que essas medicações como o Viagra agem. Elas inibem a ação dessa enzima. Então o homem joga o óxido nítrico no sistema circulatório do pênis e a fosfodiesterase, que tem a função de destruir o óxido nítrico, não vai poder agir. Por quê? Porque ela está inibida pela medicação, que é a sildenafila, que é, por exemplo, o Viagra, que é o mais conhecido. Então o que o Viagra faz? Na verdade ele inibe a ação da enzima que destrói o vasodilatador peniano, que é o óxido nítrico. Então para para pensar, se esse homem manda um estímulo e o pênis está com essa enzima inibida, o que vai acontecer? Esse estímulo vai ser grande, a ereção vai ser mais intensa. E aí é o outro conceito que você precisa também ter muito claro. Se o homem toma o remédio e não tem uma estimulação, logo não vai ter estímulo elétrico, logo não vai ter liberação de óxido nítrico. E é por essa razão que o simples fato de um homem tomar essas medicações, o Viagra, o sildenafil, o tadalafil, ele não vai ter uma ereção espontaneamente. Ele ainda assim vai precisar do estímulo. Uma outra pergunta que meus pacientes sempre fazem é assim, doutor, mas eu não vou ficar dependente desse remédio? Olha, a resposta é não. Por quê? Com o passar do tempo, com o passar do envelhecimento masculino, dois fenômenos acontecem. Primeiro, há uma diminuição na intensidade do sinal que vem do cérebro, por vários motivos. O homem pode se sentir menos atraído, o homem perde um pouco o efeito da testosterona, o sinal chega mais fraco. Ou então, ele já sofreu o efeito do diabetes nos nervos da ereção, ou ele desenvolveu placas que vão levando a um entupimento dos vasos sanguíneos que chegam no pênis e esse sinal vai ficando cada vez mais fraco. Acontece um outro fenômeno também. Com o passar do envelhecimento, a atividade da fosfodiesterase, aquela enzima que eu falei no começo, a PDE, a 5-PDE, ela vai ficando cada vez maior, mais intensa. Então, o homem acaba mandando pouco sinal e encontra uma enzima muito ativa no pênis. E é por essa razão que essas medicações fazem muito efeito em pessoas de mais idade. Então, o fato de você tomar a medicação não vai fazer com que você fique mais dependente, o seu corpo não vai deixar de produzir nada porque você toma o remédio. Pelo contrário, ele vai diminuir a ação dessa enzima que é deletéria para a ereção. Então, isso aqui é um ponto muito importante para ficar claro. Um outro mito grande em relação a essa medicação é se elas causam infarto. E isso vem basicamente lá da década de 80, quando a medicação começou a ser comercializada. Imagina você, um homem que está sedentário, está acima do peso, tabagista, os seus vasos sanguíneos estão prestes a entupir, ou seja, você está prestes a ter um infarto do coração. A qualquer atividade física. E esses homens começaram a tomar a medicação lá atrás sem qualquer avaliação cardiológica. E o que eles foram tentar fazer? Atividade sexual. E a atividade sexual nada mais é do que o que? Atividade física. E essa atividade física aumenta a frequência cardíaca, porque esse aumento da frequência cardíaca pode sim aumentar o risco de infarto. Então é por essa razão que antes de você seguir tomando qualquer medicação dessa natureza, passar por uma avaliação com o seu urologista, com o seu cardiologista, para ter certeza de que o fluxo sanguíneo para o seu coração está funcionando normalmente. A automedicação nunca é uma boa estratégia, mas respondendo diretamente a pergunta, não, o Viagra não é um causador direto do infarto. Ele não vai causar um infarto, mas ele pode aumentar o risco de infarto em um homem que já está prestes a ter o infarto. Então esses conceitos são muito importantes para que você evite a automedicação. Bom, se você gostou aqui desse conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, envie seu comentário aqui embaixo, mande suas perguntas, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito útil para uma grande quantidade de homens Brasil afora. Obrigado mais uma vez pela atenção e até a próxima.